O Paulo Ibanico entrando no tempo que o Frei Damião faz muito tempo, fazia, Paulo não era nem nascido ainda, 40 anos, 50 anos, 30 e poucos, o Frei Damião fazia as missões que ele fazia por aqui no Pajeú, e teve uma semana que na região do Solidão Itabira houve um massacre, que mataram de uma família só seis pessoas, uma vingança lá de uma morte que tinha havido de outra família, e era mesmo na semana que estava tendo as missões do Frei Damião, e o povo falava nas duas coisas, no lado bom que era as missões, no lado ruim que tinha sido esse massacre, e João cantando o colega terminou com o Frei Damião, aí João disse, enquanto o Frei Damião só pega o sermão da paz, vejo gente se vingando com peixeiras e punhais, e quem lava a honra com sangue termina sujando mais. Tem aquele verso que ele fez comigo, né? Balbirinho, classe de João, tem aquele verso que ele fez comigo cantando ali no cinto Arroes, que fica entre Imaculada e Água Branca, que é basicamente, dizia o cinto que eu me criei, e era uma cantoria muito ruim, um domingo de tarde, isso faz uns oito anos, foi no ano que saiu a nota de 100, então faz muito tempo, né? Oito, dez anos pra ele. A cantoria é ruim demais, o povo pagando só de dois reais, eu cantando ruim, o João cantando ruim, o povo pagando ruim, não prestava nada naquele dia. Aí levantou-se o cara lá de trás da plateia, veio, caladinho, trouxe 100 reais na bandeira, Foi? Aí acende boa, né? O cara voltou, sentou-se lá, eu disse, ô João, vai, aqui todo mundo pagando de dois reais, com uma nota de dois reais, é azul, e a de 100 é azul também, os caras devem estar meio verde, ia se enganando o livro, pra ele dois. Eu não fechei a boca, ficava levantando-se e dei pro lado da gente, só é um. O xixi aí tá vendo, o cara vai revistar o dinheiro. Aí o cara chegou, ainda bem que não foi, ele disse, eu paguei 100 reais na bandeira, eu posso fazer um pedido? Eu disse, daqui pra frente o senhor é quem manda, na cantoria em nós agora. O povo pagando de dois reais, o cara paga de 100, quem tem dinheiro, quem manda na terra mesmo, o senhor é quem manda agora, o senhor quer. Aí ele disse, é pra cantar uma cestilha, um esculhambando com a mulher do outro. Aí, se a mulher não estivesse lá, tava bom demais, né? Aí, nada tava na frente. A distância dessa bandeja, a minha é de João. Eu disse, e agora de João? Eu disse, agora eu nasco de novo. Aí eu disse, mas elas têm que entender, vamos fazer aqui uma meia sola, elas têm que entender que esse dinheiro vai ser 50 pra tu, e 50 pra minha. a gente não tem que achar ruim não. Vamos cantar, vamos fazer aqui uma meia sola aqui, a gente nem deixa de atender o rapaz e nem a grita de muitas mulheres. Aí a gente começou por ali, começou devagarzinho, o calor, a temperatura foi subindo, o desafio começa com uma brincadeira, mas foi só uma piadinha que o outro não gosta, o outro da outra, e internamente terminou a briga mesmo. Lá na frente, João disse, não sei como tu aguentas uma mulher brava e feia. Falei, terminar o universo de João. Aí teve muito aplauso, tal, aí foi que minha mulher ficou feia, com a raiva que teve. Eu vou usar aqui o meu verso, mas muito mais pra dizer o de João. Aí eu disse, a minha mulher é feia, porém é digna e singela, sua mulher é bonita, entre todas a mais vela, por isso que muitos ursos estão pulando a janela. Aí teve muita pausa, muita sorrir, aí João deu as duas tocadinhas na viola e disse, a minha mulher é velha, estando vestida nua, se parece uma sereia, quando desfila na rua, melhor ser cor da minha do que marido da tua. O que é que é que o pessoal decorou num festival que eu cantei com o Valdi Teles em São Paulo, aí depois mandaram pra minha fita e pro lá que eu recebi dessa poesia. Foi um mote lá no festival de Biatema, lá com dois anos em São Paulo, e quando o Loco troleu o mote, eu achei que não ia saber cantar e o Valdi também estava mais perdido do que eu. O mote era, Os amores vão e vêm, mas eles não vêm em vão. Os amores vão e vêm, mas eles não vêm em vão. Aí a gente cantou pelo lado da espiritualidade, mexendo com a reencarnação. Aí eu disse assim, uma das estrofas, foram muitos mais decorados, só essa. A vida espiritual vem de milênios distantes. Talvez nos amamos antes do dilúvio universal. o nosso favor atual pode ser repetição, doutra reencarnação há muitos anos além. Os amores vão e vêm, mas eles não vêm em vão. No outro festival, em São Paulo, eu cantando com o Jonas no dia dos pais. Aí caiu pra gente o assunto com o meu pai. Aí o Jonas terminou dizendo, meu pai é o maior presente que a mão de Jesus que deu. Aí eu disse, meu pai já morreu, né? Aí eu disse, hoje em cada filho meu, bem cedo ligou pra mim. E eu não liguei pra meu pai, mesmo tendo claro em ti, que o céu é bom pra morar, mas pra telefone é ruim.